Acumuladores, acumuladores, como olhar para o acumulador sob o ponto de vista sistêmico. Eu quero começar falando de um tipo de acumulador que tem sido registrado nos últimos tempos. Muitos pesquisadores têm se debruçado e tomado muito do seu tempo estudando esse tipo de acumulador. Não apenas estudando esse tipo de acumulador, mas estudando também soluções e talvez tratamentos ou talvez uma visão diferenciada para esse público, para esse tipo de acumulador. São pessoas que já estão com uma idade avançada e que começam a acumular objetos, começam a acumular materiais, animais também. Essas pessoas, o que se percebe é que há uma dificuldade enorme em se desprender. Nós entendemos que, sistemicamente, é natural que a gente se desprende. Isso vai acontecer com todos nós, de uma forma ou de outra. Vai ter um momento que a gente vai se desprender. Vai ter um momento que a gente vai abrir mão daquelas coisas que a gente tem e a gente vai entregar isso para os nossos filhos, a gente vai entregar para os nossos netos, a gente vai entregar para essa geração que está aí agora, para que faça bom proveito de tudo isso. Mas se a gente não conseguiu viver adequadamente a nossa vida, se a gente não conseguiu passar por todas as etapas como a gente deveria passar, talvez a gente fique apegado ainda a determinados pensamentos, a determinados sentimentos ou a determinadas sensações. E é nesse momento que existe essa necessidade de transferir para um objeto, para um animal, sentimentos e sensações de algo, de uma expectativa que não foi alcançada. Então, expectativas que não foram alcançadas ao longo da vida, muitas vezes são transferidas para objetos materiais, bens materiais, animais, ali no final da vida. E como é que a gente poderia fazer isso? Ou como é que a gente poderia melhorar isso? Como é que a gente poderia tratar ou trabalhar isso? Através de pequenos rituais, rituais de entrega, onde a gente pudesse efetivamente entregar algumas coisas, onde efetivamente a gente pudesse se despedir de algumas coisas. Talvez esses rituais ajudem muito as pessoas que estão em um quadro como esse. Aqui também tem algo que precisa ser levado em consideração. Há uma diferença entre uma necessidade real, porque muitos vão acumular e vão dizer que eles precisam daquilo, eles têm necessidade daquilo. Mas há uma diferença entre uma necessidade real e uma necessidade projetada. O que significa uma necessidade que foi projetada? É uma necessidade muito mais psíquica e emocional do que qualquer outra coisa. Parece que ao fazer isso você se preencheria de uma sensação ou se preencheria de um determinado sentimento. Quando entra essa característica de que é uma sensação, um preenchimento diferente, um preenchimento emocional, ou um preenchimento que vem através de uma sensação que aconteceria, fica claro, fica evidente para a gente que ali a gente tem, de fato, essa necessidade que está sendo projetada. A gente precisa entender também, e isso é bom que você entenda, é bom que você estude isso, ao se aproximar de pessoas que estão nesse quadro, é entender essa necessidade que ele tem. Ou perceber se, ao invés de existir a necessidade, se existe nele um desejo apenas, algo como uma vontade de possuir, só de possuir. talvez ainda esteja muito preso dentro de questões que o limitam muito na sua relação com o mundo, na relação com as pessoas, quando não conseguem efetivamente fazer esse desprendimento. Talvez os motivos sejam outros, e é por isso que carece de uma análise. É isso que eu sempre digo para as pessoas, que dá para você fazer um diagnóstico, chegar com um diagnóstico fechado sobre isso. Não, eu acho que cada caso é um caso, mas como você está vendo aqui, existem inúmeras possibilidades. Então é importante que a gente, pelo menos, reflita sobre elas, para a gente entender melhor o que a gente poderia fazer. Quer ver uma outra possibilidade? A outra possibilidade é que o acumulador não tenha apenas essa necessidade projetada, ou ele tenha essa vontade de possuir. Às vezes é uma forma de preservar, preservar a memória de alguém, ou preservar alguém que foi excluído dentro de um processo. Então é nesse ponto que a gente precisa olhar também com um cuidado enorme, olhar de uma maneira talvez mais profunda o que essa pessoa está colocando ali, naquele objeto que ela está colocando ali, nesse bem ou nesse material que ela está acumulando. Às vezes não é aquilo que está ali fisicamente, mas é o que aquilo representa. Não é o que é, mas é o que está sendo representado ali. Isso também é um fator que precisa ser visto sempre com muito cuidado, o que é e aquilo que representa. Em muitos casos a gente vai entender que funciona dessa maneira, as pessoas funcionam assim. Um outro ponto que talvez fosse interessante, de talvez entender e perceber se não é, ou talvez aqui um caso, um outro tipo de caso, é pessoas que são ligadas à escassez. Alguém dentro do sistema, em algum momento, passou por uma privação muito grande, ou uma escassez muito grande, e alguém vem, de certa forma, e ocupa esse lugar, representa essa pessoa dentro do sistema. Como alguém que foi excluído é representado? Alguém que perdeu muito, alguém que viveu um processo de escassez muito grande, talvez seja representado dentro dessa história, ou dentro desse movimento, por aquele que, de alguma forma, acumula bens, acumula materiais, acumula animais, não importa o que ele esteja acumulando, mas, às vezes, ali ele faz isso em nome de alguém, é como se ele dissesse, já que você não pode, eu posso, eu faço em seu nome, e eu faço por você. São inúmeros movimentos que podem se traduzir dessa maneira. Então, é importante que a gente saiba e entenda que isso, pelo menos, pode acontecer. Então, pode estar acontecendo um processo de escassez, ou de privação que lá atrás existiu, e talvez nem seja hoje, não seja o caso hoje, mas alguém está sendo representado dentro desse processo, nesse exato momento. Mas a gente não pode abrir mão também de entender que, dentro desse processo de escassez, ou esse processo de privação, isso talvez, muitas vezes isso pode acontecer, isso talvez aconteça devido ao fato de que na infância, na adolescência, ou em algum outro momento, aqui, na história da pessoa, na sua própria biografia, esse sujeito passou por um processo de privação, ou de escassez, e por conta disso agora, por medo, medo de que ele não tenha, de que ele venha a perder aquilo que ele tem, ele se apegue demasiadamente a esses materiais. Se apega a esses materiais como uma forma de se proteger desse medo, o medo de não ter. É importante que nós nos lembremos também de três grandes medos que a psicologia nos aponta. Primeiro, o medo de não ter. Se um dia você teve, o medo de perder, que é o segundo grande medo. E se você perdeu, o medo de não reaver aquilo que um dia você teve. Então, talvez esses medos sejam elementos que estão de alguma forma impulsionando essa pessoa nesse movimento. É importante que a gente olhe para todos eles. É importante, pelo menos, que a gente saiba que eles existem, que esses casos existem e que a gente pode se ocupar, se debruçar e se ocupar de procurar entender em qual caso isso se encaixa. Quando uma pessoa não tem claro para ela o que é, pode ser que ela esteja revivendo alguém da sua própria família. Então, se o caso for um caso onde você não consiga ou não tenha como identificar claramente isso, talvez você possa abrir mão de um outro expediente, abrir mão de uma constelação, talvez levar para dentro de uma constelação, talvez criar condições de que seja trabalhado um genograma, um geno-sociograma, de forma que seja possível identificar dentro da história familiar se houve alguém que tenha passado por um processo como esse. E aí, sabendo disso, a gente já pode trabalhar também de uma forma diferente. Bom, eu espero ter ajudado nesse sentido e fico à disposição sempre para que a gente possa olhar um detalhe para essas coisas da vida, essas coisas que nos cercam e que estão tão presentes em todas as famílias de uma forma geral. Mais ou menos, mas elas vão se apresentar dentro de todas as famílias. A gente se vê em um outro vídeo. Até lá. Valeu.